Além da questão da tarifa, e eu vou querer ouvir também daqui a pouco a palavra do Antônio Lascos, mas só para aproveitar, secretário, a gente tem investimentos, a gente fala muito sobre redução do preço do bilhete, por exemplo, mas nós que estamos diariamente nas rádios, Rádio Bandeirantes e Rádio Band News, a gente lida com o passageiro que está lá, muitas vezes, no momento, na plataforma, com o trem quebrado, com redução de velocidade, às vezes, no fim de semana, tem obras de modernização, e a gente acompanha que, de fato, muitas vezes tem as obras de modernização que implicam em redução de velocidade, mas são frequentes as queixas, além da questão de superlotação, de falhas técnicas, de atrasos, falando na questão dos ônibus, às vezes, motoristas despreparados. Como é que o senhor enxerga a questão do passageiro? As queixas que chegam do outro lado daquele trabalhador que acorda cedo todo dia, volta à tarde, às vezes leva horas para retornar à sua residência e enfrenta problemas no transporte público? Tem ouvinte que escreve, dia sim, dia também. Que resposta dá para esse tipo de passageiro? Débora, o nosso lema no governo João Doria, desde o início, é pensar nos mais vulneráveis e os mais carentes. Eu dou aqui um exemplo da linha 12, a linha Safira, que é uma linha que liga uma das regiões mais carentes da cidade de São Paulo, Hermelino Matarazzo e vai até Itacoaquecetuba. Região que essa linha operava da sua origem ao seu destino e toda a sua extensão em 67 minutos durante todo o seu trajeto. Nós, com as obras e os investimentos que fizemos até hoje, reduzimos já para 55 minutos e o nosso objetivo é chegar a 45 minutos. Portanto, com os investimentos, como fizemos com a linha 8 e 9, concedemos e o vencedor está aqui, a CCR, para que possa investir, para que nós consigamos ter um intervalo entre os trens menores, ter a velocidade maior. Semana passada, nós encerramos uma placa de redução de velocidade nesta linha 12 de 20 km por hora, que um trem que passa a operar a 50 km por hora. Portanto, cada detalhe como esse, e no momento, que é o que você sente no dia a dia, assim como eu, com toda a nossa equipe de comunicação, que nos colocamos na pele da sociedade, eu ando todas as linhas e conheço todas as estações, para justamente entender qual é o desafio que nós possamos fazer por cada uma delas. Para que a gente consiga vencer esse desafio de reduzir o tempo que ela permanece no transporte público. Quando a gente faz uma concessão, é para que o privado invista aquilo que o Estado não consegue investir. E para que o Estado possa investir naquilo que remanesce para que ele invista. Portanto, a título de exemplo, essa redução de tempo, ela ocorreu em todas as linhas. Mas ela ocorrerá de sobremaneira na concessão da linha 8 e 9 nos próximos anos, que vão ser recebidos 3,2 bilhões de reais em investimentos. Nós ainda faremos a concessão da linha 7, que liga hoje a cidade de São Paulo até Jundiaí, com a complementação do trem Ter Cidades até Campinas, e a possibilidade de incluir a linha 10 num projeto que fizemos ligando a linha 7 e 10 como um carrocélico, para que muitos que moravam no Grande ABC, a título de exemplo, cobravam por vocês, no dia a dia, a parada, a chegada do trem após a estação do Brás. Hoje chega até a Luz, chega até a Barra Funda, permitindo que a gente consiga fazer com que o transporte sobre trilhos seja mais capilar e vá até outras estações, trazendo a CPTM num nível mais elevado, trazendo para mais próximo do metrô, e nós chegando aqui na região metropolitana a 370 quilômetros de trilhos que se complementem, trazendo o privado para investir e fazendo com que o Estado tenha essa sensibilidade. E ele investe. Hoje o governo de São Paulo investe pesado, e sobretudo nessas linhas que estão, as que irão, como a projeção de linhas como a 19 e 20, que é o futuro, para que a gente possa, seja com o privado, seja pelo Estado, pensar no problema atual, mas planejar também para soluções futuras. Antônio Lascos, importante te ouvir também sobre essa questão do financiamento do transporte público, como que nós vamos evoluir nesse debate daqui para frente. Queria aproveitar dois pontos citados pelo Valença e pelo secretário Baldi. Quando nós falamos do serviço concedido e o transporte público é essencial, e hoje ele precisa dessa estruturação para atingir a universalidade que ele atende, primeiro que o sistema rodoviário intermunicipal dentro da Artesp é um dos melhores bem avaliados pelo cliente, mais de 86% de aprovação. E isso tudo só foi possível porque nós cumprimos regularidade, pontualidade e universalidade do sistema. Quando nós começamos a falar sobre fatores externos, no momento hoje de pandemia, em que nós estamos operando atualmente em torno de 52% de queda dos nossos passageiros, com a questão da pandemia, passamos a transportar sem custos nenhum policiais civis, militares e bombeiros para atender ao pedido do Estado. Durante esse período todo, já passamos de 530 mil bilhetes distribuídos, são mais de 14 milhões. A nossa obrigação social no transporte do idoso, duas passagens, dois assentos por carro, nesses últimos cinco anos, já são mais de 350 milhões concedidos. Então, essa responsabilidade, isso faz parte do sistema cedido e controlado. Você não pode interferir ou tentar comparar um sistema que vem sem ordenamento e sem regulamento para competir com um sistema que cumpre obrigações sociais que são essenciais para manter a universalidade. Então, exatamente nesse ponto, do atendimento ao passageiro, a questão tarifária, que é complexa. Até agora, nós, por exemplo, esse ano não tivemos a nossa revisão tarifária por questões de dificuldade na base de cálculo desse processo. Então, hoje, nós estamos mantendo o nosso compromisso, mesmo com toda dificuldade, e o passageiro bem atendido. Então, é muito cauteloso qualquer aprovação futura, qualquer revisão de normas, processos, o modelo regulatório, tem que ser analisado com muito cuidado, porque você pode perder esse desequilíbrio. Não dá para comparar um sistema regulado universal concedido pelo governo por uma iniciativa travestida de liberdade econômica que, às vezes, vem por um oportunismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas avaliações. Então, vamos lá. ... Obrigado.